PLR de graça, isso existe mesmo? Vamos descobrir juntos? Fala galera, Zé Eduardo da Heroes Park e vocês não sabem a saudade que eu estava de vir aqui nesse formato para conversar com vocês e dar aquela ajudinha no que vocês precisam, naqueles pontos que vocês sempre comentam que são necessidades que vocês têm de aprimorar e algumas coisinhas ali e eu gosto muito de vir aqui nesse formato e trocar essa ideia gostosa com vocês e dar esse help que eu sei que vocês precisam. Fazia tempo que a gente não fazia e agora a gente vai voltar fazendo com tudo graças a pedidos que vocês mesmos fizeram. Então por favor, já que eu estou aqui por vocês, mandem lá nos comentários que tipo de conteúdo que vocês querem ver porque a gente vai produzir e o Zé está sempre aqui para ajudar vocês. Nós vamos voltar agora a falar aqui nos próximos vídeos sobre PLR e eu quero começar respondendo uma pergunta que muitas pessoas se fazem. Bom, vamos lá, PLR, o que é o PLR? PLR é você licenciar um outro produto, um outro produto digital para você conseguir utilizar e conseguir vender ele. Ou seja, você pega a licença de um produto e aí você consegue vender e capitalizar dentro desse esquema. Ou seja, você não vai ter que criar o produto do zero, você vai pegar o material que já está pronto. Aí muitas pessoas perguntam, mas será que não existe PLR assim de graça ou muito baratinha? Bom, vamos pensar o seguinte, a gente está licenciando um produto. Então, normalmente a gente vai ter que pagar por isso, tá? Mas nós pesquisamos e nós descobrimos que sim, existem sites que permitem que você consiga PLRs ou muito baratas ou até mesmo de graça. Eu vou falar para vocês aqui sobre três dessas que vocês conseguem ou muito barato ou de graça e eu vou deixar para vocês no final aonde que vocês vão para descobrir outros sites. Vai ter... fica na minha, fica na minha. Eu vou falar sobre os três que eu acho que são os mais interessantes, mas no final eu vou te dar a mina do ouro onde que você vai para conseguir PLR muito baratinha ou até mesmo de graça. Para começar, a gente tem que fazer um pequeno disclaimer, tá? Vamos explicar o seguinte para vocês. Vamos pensar. O que você espera de uma PLR que é de graça? Vamos pensar com a cabeça de quem produz PLR, certo? Se você fosse produzir, imagina que você fosse criar cursos para gerar licenciamento. Cara, você ia querer vender isso por grana. Então, se você está pensando em criar uma PLR e colocar ela no mercado gratuitamente, é que você está vendo isso como um produto de entrada. Então, assim, não dá para esperar que com uma PLR de graça ou de repente com um site que você vai pagar lá 50 dólares e vai ter acesso ilimitado para os conteúdos, não dá para a gente esperar que a gente vai pegar os melhores produtos do mercado. Mas você consegue trabalhar com essas PLRs. Eu explico isso só para deixar muito claro que às vezes a gente fica nessa coisa de pensar, nossa, vou fazer de graça e vou ganhar muito dinheiro. Calma. Isso aqui é um produto de entrada, tá? É para, de repente, você que não tem um dinheiro para investir e está querendo entrar nesse mercado, olha para o PLR com bons olhos e, gente, PLR, eu sei que às vezes, até no HeroCast, às vezes a gente brinca um pouco com o que as pessoas esperam do mercado da PLR, mas, gente, PLR é sensacional. Se você ainda não tem um produto e você não tem, você quer ser um coprodutor, né, mas você não tem um especialista ali para te ajudar, A melhor forma é isso, é criar uma PLR, desculpa, comprar uma PLR e ir lá e produzir o seu material com ela. Então, assim, dá certo, tá? Mas vamos ter em mente que esse provavelmente não é o produto que você vai encher os bolsos e ganhar dinheiro, mas é o produto que pode fazer você entrar dentro desse mercado. O primeiro site que eu quero falar para vocês, gente, é sensacional. Se chama Master PLR. No Master PLR você tem, sim, opções gratuitas de conteúdo que você consegue baixar e consegue utilizar como PLR. Você consegue, sim, baixar de graça materiais, negócios, assim, produtos digitais e consegue utilizar eles dentro da sua esteira de produtos. De graça. Obviamente, tal como são muitos outros sistemas, que se você conhece o Can, você sabe como é que funciona isso, existe um universo desse premium, que é uma coisa que você consegue baixar de graça e, obviamente, que existem outros produtos, produtos que, vamos ser sinceros, são superiores, no qual você vai ter que pagar uma mensalidade. Você pode escolher tanto em pagar uma mensalidade, quanto você pode escolher de pagar um plano anual, que vai te dar um ano e, obviamente, vai sair um pouco mais barato se você levar em consideração o tempo que você vai utilizar. Mas no Master PLR, sim, dá para baixar a PLR de graça e sair vendendo. Um que é um queridinho desse universo do digital é o WrestleRights Weekly. Lá você também consegue baixar PLRs de altíssimo valor, tem produtos muito bons lá, de graça. De graça. É só ir lá e baixar e você consegue materiais que você consegue utilizar. O legal do Wrestle é que ele tem, toda semana, ele tem variações, coisas novas que estão entrando lá. Então, sempre tem produtos novos. A gente entra em muitos desses sites de PLR e os caras meio que fazem o portfólio deles e ficam com aquilo para sempre. No caso do Wrestle, como o próprio nome diz, o Weekly, ele tem coisas novas entrando toda semana. Então, super vale a pena. O Wrestle, tal como é o Master, ele também tem opções pagas no qual você vai conseguir muito mais produtos. E lá, o valor é o seguinte, você tem um valor mensal, se você quiser pagar um valor mensal, ou você pode pagar um valor vitalício. Ou seja, se você pagar o valor vitalício, você sempre vai poder pegar os produtos de lá. E isso eu acho que vale muito a pena. Porque você vai ter que ter um pequeno investimentinho aqui, mas que não é muito alto, pensando nos custos que normalmente a gente encontra pela PLR. Você consegue entrar lá, paga esse valor e você vai ter acesso total. Mas, se você quiser ir lá e pegar material de graça, tem material de graça e tem material bom. Para fechar, eu quero falar para vocês agora sobre o PLR Minds, que é outro site que você consegue baixar gratuitamente. O PLR Minds, ele funciona da seguinte forma. Ele, você, para baixar, você tem que assinar, tá? Só que ele tem uma assinatura gratuita. Ele vai ter, obviamente, uma assinatura gratuita que vai te dar aqui um certo universo de produtos, mas, se você quiser a gama completa, daí você tem que ir para a assinatura Gold, que é uma assinatura na qual, obviamente, você paga para ter acesso a esses materiais. Mas, assim, show de bola também. Você faz essa assinatura, você recebe por e-mails vários produtos. É, obviamente, que esses e-mails vão estar muito mais falando sobre os produtos pagos, mas também vai chegar coisas de graça para vocês. E o valor dessa assinatura também é um valor baixo, quando a gente pensa para o mercado de PLR. Então, vale a pena vocês irem atrás disso. Certo, gente. Esses são três sites que vocês conseguem utilizar para baixar a PLR barata ou até mesmo de graça. Mas, como eu tinha prometido, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link lá para o blog da Hero. Se você não conhece o blog da Hero, meu amigo, corre lá, porque tem muito, muito, muito conteúdo para vocês. Conteúdo para vocês de tudo, desde redes sociais, PLR, como que faz curso lá, tudo que você imaginar de negócios digitais, vocês encontram lá no blog. Mas esse texto que eu vou deixar especificamente aqui, ele traz 10 sites que trazem PLRs ou de graça ou muito, muito, muito baratas para vocês começarem a entrar nesse negócio. Volto a dizer, PLR de graça ou PLR barata não vai ser o melhor nível de conteúdo. São conteúdos mais de entrada. Mas se você está entrando no mercado, faz sentido você ir atrás desse tipo de material. Além do texto que eu vou deixar do blog, eu também vou deixar um link aqui para vocês terem acesso a um conteúdo rico que a gente criou sobre PLR. É como se fosse um dia total, geral, sobre PLR. Eu vou deixar o link aqui para vocês darem uma olhada, porque eu tenho certeza que se você se interessa por PLR, esse material vai mudar o seu jogo. E é isso, gente. Obrigado para quem chegou até aqui, assistindo e entregando essa retenção aqui, que é a coisa que a gente mais busca quando a gente está gerando conteúdos para o YouTube. Peço por gentileza que você, por favor, deixe um like. Se você gostou do conteúdo, deixe um like para que outras pessoas também possam assistir esse vídeo. Ajuda pra caramba, gente. E se você é novo na Heroes Park, em primeiro lugar, seja bem-vindo. Nós temos conteúdo todos os dias para ajudar você nos seus negócios. E, por favor, se inscreva, porque aqui tem muito conteúdo sempre para você. Obrigado e até a próxima. Tchau! Tchau!